Seis integrantes de uma quadrilha de ladrões de carga foram presos após levarem o terror a funcionários do depósito. Essa é a imagem das câmeras de segurança do depósito onde tudo aconteceu. Depósito esse que tinha, é óbvio, mercadoria de alta complexidade e de alto valor mercado específico. Jackson Silva, direto da cidade da polícia. Boa tarde pra você. Olá, Isabela e Benito. Boa tarde. Boa tarde a todos. Prestem atenção. Olha só. Pelo menos 20 bandidos, todos armados. Sete armados com fuzis. Entraram no estabelecimento, fizeram pelo menos 15 pessoas reféns. Todas com as armas apontadas para a cabeça Isabela e Benito. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes, como tudo aconteceu e também sobre depoimento das vítimas também. Volto contigo, Isabela e Benito. Reportagem completa, Jackson Silva na tela pra vocês. O vídeo mostra pelo menos 20 homens dentro do centro de distribuição. O local fica perto da comunidade Kelsons, na Penha, zona norte do Rio. Sete deles estão armados com fuzis e alguns com touca ninja. Nessa imagem, eles aparecem retirando a touca e guardando. Dentro do estabelecimento, a situação piora. 15 pessoas ficam reféns dos criminosos, entre elas, os proprietários que são chineses. Segundo a polícia, as vítimas são amordaçadas, braços e pernas amarrados. E a todo momento, são ameaçadas de morte. Os criminosos roubam eletros eletrônicos e são surpreendidos com a chegada da polícia. Nessa outra imagem, os bandidos aparecem correndo. Houve troca de tiros. A ação acontece nesta quinta-feira. Seis criminosos são presos. Eles são capturados na Avenida Brasil, durante um cerco dos policiais civis e militares. Os outros conseguem escapar para a favela Kelsons. Segundo levantamentos de inteligência, os criminosos são do Complexo da Penha e da Kelsons. Todas controladas pelo Comando Vermelho. Os bandidos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de cargas. Todos têm passagem pela polícia. Vamos ao vivo com o Jackson Silva, que tem mais informações, inclusive com a delegada dessa nova etapa, dessa prisão que a gente teve na reportagem. Boa tarde para vocês. Olá, Isabela Benito. Boa tarde mais uma vez. Doutora Muriel Menezes, ao meu lado. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Explica para a gente que esses bandidos já tinham roubado antes, dias antes, ali na área da senhora, né? Como aconteceu isso? Sim, lá na área de Campos Elíseos, na verdade, dois caminhões já tinham sido subtraídos lá na área da Rua 7, por determinação até do Joab, que ele atua como gestor da facção no local. Então, a gente já estava em monitoramento e dois desses caminhões foram utilizados para subtrair essa carga. Ou seja, os bandidos já estavam sendo monitorados, porque ontem eles foram presos, mas a polícia já estava nos pés desses criminosos. Sim, é uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, conseguimos, com também informações de inteligência, fazer o cerco, lá nesse centro de distribuição, no Mercado São Sebastião. Conseguiram localizar o galpão, que era um galpão bem grande. E lá no local já tinham quatro caminhões que eles utilizaram. Dois deles a gente conseguiu recuperar. Um deles ainda estava sendo carregado com os eletroeletrônicos. As vítimas estavam amordaçadas. Aproximadamente 15 vítimas, até o dono do local também estava lá. Então, os policiais primeiro abordaram essas vítimas para fazer um primeiro atendimento. E, como o cerco também foi um cerco tático bem pensado, nesse meio tempo os bandidos conseguiram fugir por trás, porque eles conseguiram entrar por trás, desarmando a cerca elétrica, e a fuga ia ser por trás mesmo. Então, os bandidos que estavam armados com fuzis conseguiram fugir. E conseguimos depois, com o auxílio da Polícia Militar do BPVE, capturar cinco elementos que estavam já fazendo refém. Um motorista de aplicativo, eles já estavam na Avenida Brasil, e um deles que estava funcionando como um batedouro, um mototaxista que estava do lado de fora do galpão. Ele, inclusive, estava com o telefone celular em ligação com mais dez traficantes. Ele se desfez do telefone. Então, foi possível capturar e ver que ele estava passando todas as informações do cerco para esses outros traficantes. Delegada, à sua disposição, Isabel e Benito. Eu estou só aqui, delegada, impressionada com a cara de coitado de cada um. O do short ali, largo, branco, está até deitado ali. O de cabelo platinado está pensando na vida. Quando que ele vai descongelar o frango? Às vezes o Carlos fica com essa cara aqui. O magreleto ali está pensando, meu Deus, será que não tem prato de comida? O outro está pensando na pensão. Tomara que a delegada não veja na pensão de mentícia. O outro está velho para entrar no crime. E o do Flamengo ali, manchando a camisa, está ainda todo altivo. Agora, doutora, brincadeiras à parte, parabéns pela atuação de vocês. Mas uma coisa importante a gente falar, uma quadrilha extremamente especializada, porque pelas imagens não é qualquer depósito, não se para por aí, com informação privilegiada, sabendo como era o esquema de segurança necessário, porque dentro do depósito, olha o tamanho desse depósito, cara, existia também toda uma vigilância necessária, o Carlos entende disso, uma segurança necessária, com equipamentos de alto valor. Então não é uma quadrilha que resolveu entrar e amordaçar bandido, como se a gente vê, bandido ou não trabalhador, como a gente vê, extremamente organizada com logística, não é, doutora? Sim, percebe-se que é uma organização criminosa bem atuante, com divisão de tarefas delimitadas. Eles usavam toca ninja, arma de grosso calibre, lacres para amarrar as vítimas. Então, eles ficavam monitorando todo esse cerco, a entrada e saída de quem, dali do local. Eles estavam monitorando por câmera, então eles já sabiam de toda, como entrar e sair por trás, né, uma rota de fuga bem delimitada. Então a nossa atuação é exatamente nessa, encontrar, identificar os demais que fugiram e desmantelar essa organização. Mas como diz um amigo meu, Carlos Augusto Nogueira, Jackson Silva, não importa. Aí a gente já tem outra operação torniquete, quanto mais a polícia levanta o muro, mais o bandido levanta a escada. O problema é que tem que continuar no rastro disso. O Jackson Silva tem mais informações pra gente dessa operação, diga, especificamente dessa parte da torniquete. Diga, Jackson. Isabelle, a gente sempre fala em roubo de cargas, os bandidos, os criminosos. Mas agora não, Isabelle. Já há algum tempo a gente fala traficantes. São bandidos armados com fuzis, mitralhadores, que saíram das comunidades para roubar nas ruas. Virou uma realidade no Rio de Janeiro, né, doutora? Infelizmente. Sim, por isso que a nossa atuação é uma segunda fase dessa operação torniquete, que ela é estruturada pra diminuir os índices de roubo de cargas e roubo de veículo. Então, acho que o meu colega Luiz Eduardo, doutor Luiz Eduardo da DRFC, consegue até falar mais, porque ela é principalmente estruturada pela DRFC e pela DRFA, com o apoio das outras distritais especializadas e também da Polícia Militar. Carlos Augusto Nogueira. Não, acho que ela esclareceu bem, Isabelle. A divisão de tarefas, todos sabendo, boa tarde, bom dia aí aos colegas aí, todos sabendo exatamente o que vão fazer, estudaram o local, normalmente são pessoas que têm informações privilegiadas, e que o roubo de cargas é isso, né, aumenta tudo pra gente, né, o frete aumenta, tudo aumenta, o empresário não recebe o seguro todo da carga, etc. E aí a gente é que paga isso nos mercados, nas mercadorias, o motorista que vem pra cá cobra mais, porque aqui tem o risco de assalto, e aí o consumidor final, a gente sente diretamente isso no consumo final, pagando mais caro nas prateleiras de mercado, etc. Olha só, obrigada, Jackson Silva, pelas informações. Jackson volta daqui a pouquinho, a doutora tá liberada, fazendo aí o trabalho nessa operação, que com certeza ainda vai ter desdobramentos, né? Tá aqui, ó, ao vivo, Jackson Silva falando sobre o do mal, a prisão, a importância, e com mais um delegado rapidamente ali, que fez a prisão do do mal. Fala, Jack. Ah, é a delegada que continua... Não, não, tá do lado, tá do lado dela. Ah, é do lado dela. Doutor Luiz, é ao meu lado. Tá aqui, ela quer falar com você também, Ziberi, calma, calma, tem uma surpresa, calma aí. Ai, que medo. O do mal foi capturado e virou do bem, virou do bem. Doutor Luiz Eduardo, muito obrigado. Que bote foi esse no do mal, hein? Bom dia, Jackson, bom dia, Isabelle, bom dia, doutor Carlos Augusto. Essa foi uma prisão muito importante no âmbito da Operação Torniquete, tendo em vista a importância do alvo no contexto do roubo de cargas, né? O do mal já estava sendo monitorado por nossas equipes por coordenar diversos roubo de carga com o transbordo no complexo do Alemão e no complexo da Penha. E no dia de ontem nós conseguimos efetuar a prisão dele lá em Itacoatiara. Isabelle Benito, estou à sua disposição. Ô, doutor, a gente brinca com a cara deles e com tudo mais, com o vulgo deles, mas assim, investigação, inquérito e prova probatória, que é o que leva a polícia a conseguir prender uma pessoa e a dificuldade. E diante desse vulgo, e não só a gente se apega no histórico do cara, pelo inquérito e investigação da equipe de vocês, realmente o sanguinário, o matador da história, o cara que aterrorizava mesmo, né? Sim, Isabelle. Ele possui um perfil extremamente violento, é gerente do traficante conhecido como DOCA e também braço direito do traficante conhecido como Tiriça. Em razão do perfil dele extremamente violento, que fazia exibições em redes sociais portando fuzis, ele ganhou a confiança desses indivíduos e puxava guerras, né, para a facção Comando Vermelho. Aí o Tiriça, que dá risada na coisa. Aí, ó, que tá a imagem. A gente tá vendo a imagem do Tiriça agora, sorridentão, naquela imagem que mostrava um monte de fuzil, o doutor Luiz Eduardo, só para contextualizar que quem vem de casa daqui, vocês não vê daí. Esse é o Tiriça, o DOCA, acho que todo mundo sabe, é o cara que todo mundo bota a tropa do urso, que esse é o DOCA, que hoje é apontado como uma das lideranças fortes do Comando Vermelho e que trava essa disputa em vários pontos da cidade com o Terceiro Comando Puro, liderado por Álvaro Malaquias, o Peixão. E aí esses caras vão ganhando, mesmo a gente não conhecendo, a polícia conhece esses personagens, né, Carlos Augusto, né, doutor Luiz Eduardo, é doutora também, e a gente não sabe a importância muitas vezes. A importância do cara é ganhar confiança em cima dos chefões, mostrando trabalho. O trabalho deles não é igual o nosso aqui, o trabalho deles é matar gente, aterrorizar, é fazer o trabalho sujo, que deveria ser o desse cara, né, doutor? Isabela, nós falamos recentemente, essa semana ainda, sobre o terror ali no Morro do Fubá. Quem fazia o terror? Justamente o do mal, Isabela, é isso, né, doutor? Exatamente. Ele vem promovendo os ataques constantes que o Comando Vermelho promove naquela comunidade. Além da Praça Seca também? Sim, sim, além da Praça Seca e outras regiões nas quais o Comando Vermelho procura expandir seu território. A gente está vendo nas imagens ali, Carlos Augusto, não só a imagem do que a gente está vendo, mas você vê como é a importância das especializadas, os trabalhos, os inquéritos que a gente sempre fala aqui, que se interligam. Porque a gente está falando de guerra que acontece em Praça Seca, em Turiaçu, a gente teve o ataque, aquele bar que aterrorizou toda uma localidade que ninguém esperava, com mortes de inocentes, na presença de crianças, se eu não me engano, uma criança baleada até. E tudo isso, quando a gente vai linkando os personagens, sempre no topo, estão sempre essas lideranças. É, o Doca, né? O Edgar Alves, né, que é o Doca, né, que ficava muito na Vila Cruzeiro, até na época da pandemia, aterrorizava ali. Isabelle, é importante, né, as pessoas estão em casa e falam assim, ah, mas ele fez isso tudo, primeiro cumprimentar os colegas mais uma vez aí, ele fez isso tudo e vai sair rápido. É muito importante, por exemplo, se você pega uma pena de 20 anos, você sai 13, 14, entendeu, com os regimes, né, progressão de regime, se você pega uma pena de 50, você sai com 30 e poucos. Esse aí tem vários procedimentos em relação a ele. É muito importante que esses procedimentos sejam bem feitos, né, no caso, para que ele seja condenado em todos eles e ele possa pegar, assim, 200 anos de cadeia para quando houver a progressão, ele ficar os 40 anos preso. Então, assim, é muito... Ah, mas ele... Um crime, dois crimes, é bom que ele já está preso. Não, quanto mais ele fez, quanto mais se provar, mais anos ele pega, mais anos ele demora a sair, porque o tempo de cumprimento máximo no Brasil é 40 anos, então ele demora mais a sair. Então, é muito importante, é o que eles estão fazendo, né, quem sou eu para dizer, né, eu estou aqui humildemente opinando, é muito importante todos esses procedimentos que os doutores estão fazendo, para que ele possa permanecer o máximo tempo, na cadeia, ele não vai se regenerar, porque o nosso sistema prisional aqui não regenera ninguém, mas aí ele já sai velho e já não sai tão mal. De repente, ele encontra Jesus, ou ele, sei lá, o que ele vai fazer, porque o nome dele já é Jesus, né, o nome dele é Jesus, né, o nome dele é Jesus, se não me engano, ele tem um sobrenome chamado Jesus ali. É, doutor Luiz Eduardo, está ali rindo, doutora Muriel, seríssima, maravilhosa, incrível, poderosa, Jackson Silva com essa dupla, obrigada pelas informações, diga, Jack. Isabela, só uma observação, primeiro, por que que os dois estão aqui? Porque o do Malto coordenava os roubos de cargas, entendeu, Isabela? Como é que ele coordenava isso, doutor? Então, ele regimentava diversos elementos, principalmente do complexo do Alemão, e da Penha, para que esses elementos abordassem os caminhoneiros nas principais vias do estado do Rio de Janeiro e levavam para o complexo da Penha ou o complexo do Alemão e lá eles faziam, realizavam transbordo de carga. Isabela, agora só para finalizar, tá? Lembrando que os dois delegados eram inspetores, são veteranos, já conheciam tudo, agora viraram delegados, né, e conseguiram pegar, né, essa quadrilha e também o do Mal. Então, tem uma história na Polícia Civil e eu volto contigo, Isabela e Benito. É, sabe quando eu gosto de ver essa nova turma dos delegados? É quando a gente vê repórter apresentando jornal, não desdenhando de qualquer outras pessoas que todo mundo merece quando passam em um concurso ou quando está à frente de um telejornal, mas é realmente, os inspetores são os repórteres, aqueles que vão lá, que tal, tal, tal. Então, quando você vem para uma delegacia, quando você vira delegado, apresentador, você sabe o que você está falando, você sabe o que você está perguntando, você sabe quando a equipe está trabalhando e você trabalha literalmente mostrando e sabendo o que é o assunto em todas as etapas. Não desdenando de qualquer outro colega que também aprendeu e passou num concurso, mas parabéns aos dois aí, o Lissada, nova geração, doutora, autoridade, é isso. Doutor Luiz Eduardo tem o nome mais lindo que é o nome do meu filho, mas doutor, é ótimo ver uma mulherada aí, ganhando força com esse distintivo no peito. Um abraço para vocês, viu? Obrigada, Isabelle. Um abraço, estamos juntos. Valeu, Jack. Valeu, gente.